O ministro das Relações Exteriores do Brasil afirma que a Venezuela se tornou um elefante na sala para a América do Sul. Destaque em áudio e vídeo de Natasha Mazzaro. A União Europeia ameaçou impor novas sanções contra a Venezuela, caso as negociações em Barbados não terminem com resultados concretos. Representantes do governo e da oposição estão reunidos na Ilha Caribenha para buscar soluções à grave crise política, econômica e social que afeta o país. A declaração em nome de todos os países do bloco foi feita pela comissária de política externa, Frederica Mogherini. As negociações estão sob mediação da Noruega e até o momento não há uma perspectiva de uma nova eleição presidencial na Venezuela. Os europeus acompanham atentos as negociações, já que desde 2017 a União Europeia tem aplicado punições ao governo de Maduro. A comissária de política externa, Frederica Mogherini, também alertou sobre as denúncias de violações dos direitos humanos do país. Ela deu como exemplo a morte do capitão da Marinha, Rafael Acosta, preso por supostamente ter participado de um complô contra o governo. Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, disse que a Venezuela se tornou um elefante na sala para a América do Sul. A declaração foi dada na cúpula do Mercosul em Santa Fé, na Argentina. Para o chanceler, a crise venezuelana é o grande desafio que impede que a América do Sul seja um dos centros geradores de crescimento, tecnologia e prosperidade. Essa perspectiva de impor sanções novas, sanções econômicas à Venezuela é uma providência paradoxal. Aparentemente, é a única providência adequada nesse quadro que nós vivemos, porque nada mais pode importar ao governo de Nicolás Maduro do que sanções econômicas. Mas, ao mesmo tempo, essas sanções submetem o povo venezuelano a suplícios ainda maiores do que já estão as pessoas, os venezuelanos, sofrendo. E esse paradoxo é o que precisa ser resolvido. Você precisa dosar as sanções econômicas de modo a não prejudicar excessivamente o povo da Venezuela. Para usar a expressão do nosso chanceler, o ditador Nicolás Maduro tem uma silhueta de elefante e os venezuelanos estão cada vez mais magros, submetidos até ao suplício da fome. Então, é preciso dosar a sanção econômica, mas parece ser o único caminho viável no momento. É, discutir o caminho é importante, não é, Bruno? Exato. Eu só acho que a expressão elefante na sala é uma injustiça contra os elefantes, porque a situação na Venezuela é uma situação grave. Lembrando que a Venezuela se tornou membro pleno efetivo do Mercosul em 2012, quando o país ainda era, nem dizer governado, mas tinha lá o ditador Hugo Chávez, que morreu, e depois assumiu o Nicolás Maduro, assumiu em 2013. E, em agosto de 2017, a Venezuela já havia sofrido sanções por romper com a ordem democrática. Preciso informar a vocês que nos ouvem e nos assistem, que há um protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático no Mercosul, é de 98. No artigo 1º, diz que esse protocolo, diz o seguinte, a plena vigência das instituições democráticas é condição essencial para o desenvolvimento dos processos de integração entre os Estados-membros. Ou seja, há nos princípios que fundamentam, que regem o Mercosul, a preocupação com a democracia, coisa que a Venezuela já não é há muitos anos. Então, assim, a própria participação como membro do Mercosul, a própria participação da Venezuela como membro do Mercosul, sendo a ditadura que é, é uma contradição que afeta, que ataca, melhor dizendo, os princípios que regem o Mercosul.